Fala galera, beleza? Deixa eu vim pra cá porque eu liguei aqui a turbina, meu velho, mas a turbina deve ver esse ventilador aqui, mas, toma aí, hoje a gente vai tá galera mostrando pra vocês um vídeo, de um possível reparo, não é uma restauração, nem recuperação, é um reparo mesmo, no playstation 1, eu comprei aqui no aliexpress, é alguns clumpers, algumas pessoas chamam clumpers, eu chamo de polia, do play 1, também não, esse playstation ele tá aberto, eu já fiz o reparo no botão dele, botãozinho aqui ó, do pau eu fiz o reparo, e você pode ver que ele tá com a polia aqui quebrada, tá vendo? E a gente vai trocar essa polia, eu comprei algumas polias lá no aliexpress, você pode perceber que ele tá bem conservado velho, bem novinho, tá vendo? A placa dele tá bem novinha também, eu peguei esse play 1 numa caçada que eu fui, foi numa caçada aí que eu peguei ele, e a gente vai tá fazendo esse reparo aí, na polia e depois vamos ver se o leitor vai funcionar né? espero que ele funcione aqui, eu comprei um kitzinho, eu comprei mais de uma né? Eu comprei mais de uma polia, tem umas 5 aqui, algumas eu vou colocar para venda, eu vou deixar a venda aqui ó, tem uma, ela tem, ela só tem um probleminha velho, ela não tem uma base, porque a polia de play, ele tem uma basezinha, sabe? ela não tem não, a base não, tá vendo? Ela é reta, então eu vou ter que colocar alguma coisa, tipo um cartãozinho de crédito antigo, né? Que é para poder fazer o nivelamento, algumas polias ela vem com uma basezinha aqui, que você encaixa, ela já fica na altura certa né? Essa aqui não, essa pelo menos que eu peguei agora não tem, e ela tava meia solta aqui, deixa eu tentar, colocar essa aqui de volta, e as outras é a mesma coisa Juninho, mas outra é a mesma coisa, não tem nada não, tá vendo? Enfim, a gente vai estar trocando aí a polia do play, E vamos ver se ele vai funcionar, né? Vamos ver se ele vai ler o CD, o disco, né? Vamos ver aí, beleza? Puxando aqui para vocês ó, a polia aqui, né? E como é que eu vou tirar ela? Eu sempre coloco aqui de lado, de um lado e do outro, é tipo uma faquinha, né? Vai puxando ela, mais ou menos assim, tá entendendo? Porque se eu colocar só desse lado, pode ser que venha empenar isso aqui, do motor, então é interessante você fazer esse movimento aqui, de um lado e puxar ela, é uma dica aí que eu dou, eu sempre fiz isso, porque uma vez eu fiz merda, eu botei a faquinha aqui assim de lado e quando eu puxei, empenou o motor e eu perdi o leitor, praticamente, então, é mais ou menos isso aí, a gente vai fazer aqui, ela tá quebrada, tá vendo aqui ó, por isso que eu comprei aquela outra e depois vou estar mostrando para vocês a diferença, se duvidar o plástico até tá meio resseco, na hora que eu for tirar é capaz de quebrar, eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? Aqui a polinha, né? Você pode ver que eu puxei ela, né? Aqui assim, com a faquinha mesmo e como eu falei, o plástico tá bem resseco, quebrou-se todinha quando eu tirei, ó, bem resseco mesmo o plástico. Agora a gente vai tirar essa daqui, né? Essa daqui também, ela tava no chão, praticamente. Tira esses galhozinhos aqui de plástico e vamos colocar a nova, né? Vamos colocar aqui a nova e eu vou estar mostrando para vocês o que é que eu vou fazer para colocar ela. Bom, galera, para poder nivelar, eu peguei esse papel aqui para ela não ficar tão lá embaixo, né? E a gente vai colocar a nova agora. Tá colocando aqui a nova. E vamos colocar ela aqui. Tá ligado, o play já tá ali dando imagem. Vamos apertar aqui o... o Guery Guery aqui para ele ver se ele tá lendo, vai ler normal, né? Olha. Não tá lendo bem, não. Já era para ele ficar correndo ali, não tá. O leitor aí, eu acho que o leitor foi para o espaço. Ele leu, ó. É, play 1 aí restaurado, pai. Restaurado aí o Playstation 1. Que a gente pegou lá na feirinha, ó. Tá lendo. De boa, velho. De boa mesmo. A gente fez dois reparos nesse play. Foi a limpeza do botão. Ele não tava ligando. E aí a gente fez a limpeza do botão. Ele voltou a funcionar. Né? Fez o reparar ali no botão dele. E agora o clumper, né? E tá aí, ó. E pelo jeito, velho, o leitor tá muito bom. Porque ele não tá nem fazendo zoado. Ele tá lendo de boa, velho. De boa mesmo. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aí, não esquece. Deixe teu like, né? Compartilha esse vídeo nas redes sociais com teus amigos. O que é que você achou aí desse reparo no play 1. Se você quiser, clamp aí, né? Pra poder colocar no teu play 1. A gente vai colocar à venda alguns. Já que a gente já comprou um lotezinho. E é isso aí. Vamos agora brincar com esse play 1. A gente vai fechar ele. Tá bem conservado. Vai fechar ele. E vai brincar um pouquinho com ele, né? Aqui, ó. A mídiazinha é. E tá lendo de tudo, papai. Lendo até de esquemaquita, papai. Olha. E tá bonito, viu, velho? Tá bonito o play 1. Olha, ó. Filé. Olha só. Olha só. Lendo uma primeira, meu velho. Primeira, 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 primeira. Play 1 do meu sonho. Esse aqui é um play 1 do meu sonho, amigo. E é isso aí, galera. Não esquece. Não deixa de curtir o vídeo. Curte ele aí. Se inscreve no canal, se não tá inscrito. Pra poder acompanhar as novidades. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, beleza? Play 1 de volta à vida aí. Agora eu vou jogar no meu play 1, beleza? Fui. Choose your destiny. Test your might.